Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu tô trazendo um vídeo de usados e vencidos. O objetivo desse vídeo é mostrar todos os produtos que eu usei, se eu usei até o final, se eu gostei e principalmente se eu vou comprar ele novamente. Será que ele vale a pena? Será que foi bom o uso? O que eu achei? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu usei. Antes de eu mostrar os produtinhos pra você, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica nesse link que você tá vendo ali na tela, escrito inscrever-se e já se inscreve no canal Mulher Mais de 40. Não esquece de dar um gostei pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então agora vem, vou te mostrar os produtos que eu usei e toda a minha opinião sobre ele. O primeiro produto que eu vou falar é um produto que eu acho que é extremamente importante pra mulher que faz depilação. Tem muita gente que acha que é totalmente desnecessário usar um produto como esse aqui. Esse gel tem a função de acalmar a sua pele, de deixar a sua pele menos irritada e contribuir pra que os novos fios não nasçam encravados, não tenham uma pele machucada. Então é muito importante a utilização de um gel pós-depilação. E o produto que eu queria mostrar pra vocês, que eu usei até o final, foi esse aqui da Monange. Que ele é um gel hidratante pós-depilação. Com multivitaminas, acalma a pele, ele tem uma ação de hidratação prolongada por 24 horas. Realmente a pele fica bem hidratada, você percebe que tem, o toque fica diferente. Eu sempre fiz a rotina de usar 3 dias após a depilação. E eu sempre evitei aquela pele mais irritada, aquelas marquinhas vermelhas que às vezes ficam de irritação. Eu nunca tive problemas com depilação quando eu usava o gel após a depilação. Então, infelizmente, eu não encontrei mais esse creme aqui na minha cidade. Nem vendendo online. Então eu queria dizer o seguinte, Monange, pelo amor de Deus. Volta pra vender de novo esse creme, gente. Pelo amor de Deus, porque ele é muito, muito bom. Se você encontrar na sua cidade, me conta aí aonde que você encontrou. E me fala o preço. Quem sabe, né? Eu faço um contato, alguma coisa e consigo esse gel. Muito bom. Vale muito a pena. Eu compraria ele com certeza. Se você é nova no canal, vai ser novidade que eu vou te contar. Agora, se você já me segue, isso que eu vou dizer, não tem novidade nenhuma. Porque eu sou apaixonada por este sabonete íntimo da Nivea. Ele é perfeito. Ele tem um cheirinho super suave. Ele não é, não agride. Quando eu faço depilação das partes íntimas, ele não arde, não me incomoda. Ou seja, é um sabonete que realmente faz o papel dele. Ele limpa, não altera o pH. Tem muita gente que utiliza sabonete, não faz uso de sabonete íntimo e usa um sabonete comum. Quando você altera o pH dessa área, você pode sentir ardência e coceira. Então, fica atento e cuidado. Se eu comprar ele novamente, já comprei várias vezes nos vídeos de comprinhas e nos vídeos de usados e vencidos, está sempre aparecendo esse sabonete íntimo. Então, com certeza eu compraria ele de novo. Claro. Falando de cabelo, eu queria dizer o seguinte. A gente que usa creme de hidratação, creme de nutrição, creme de reconstrução, leave-in. Aí a gente usa um mousse porque quer fazer um penteado. Ou seja, a gente enche de produto o nosso cabelo. Chega uma hora que a gente precisa lavar e tirar os resíduos que ficam depositados no cabelo. Então, para lavar o cabelo, a gente tem o shampoo anti-resíduo, tá? Só que existem pessoas que têm o cabelo muito seco. Então, aquele shampoo, ele tira tudo. E aí, quando você termina, a impressão que dá é que o seu cabelo virou uma palha de aço. É o meu caso. Então, para que eu possa alternar essa utilização, eu lanço mão desse shampoo aqui. Esse shampoo é do meu marido. Ele usa, porque o cabelo dele é oleoso, então ele usa todos os dias, tá? Só que aí, o que eu faço? Nos períodos, nos dias onde eu vou usar um shampoo anti-resíduo, eu lanço mão de catar dele esse shampoo para cabelo oleoso. Esse aqui é o Citrus, da Euseve. É um shampoo purificante. Brilho, limpeza, leveza, duradoura. Cabelos normais a oleosos. Então, assim, além de tudo, ele tem um preço super camarada. Precinho ótimo. Tipo de Euseve. A gente sabe que Euseve não é muito caro. Então, assim, vale super a pena para a pessoa que tem o cabelo ressecado e que queira dar essa lavada. Se eu comprar ele novamente, bom, ele vai comprar novamente, porque ele usa todos os dias e gosta muito do resultado. E aí, eu vou na onda, pego uma carona e utilizo também. Então, se vai comprar, com certeza. Um outro produto para quem tem cabelos grisalhos é esse aqui da Marrogani. Esse é um shampoo matizador. Ou seja, você que já assumiu seus grisalhos, que gosta, tem muita mulher, né? Que coloca aquele cabelo grisalho lindo. Eu acho fantástico. Eu acho que, assim, a mulher tem que ter uma personalidade muito forte para estar usando aquele cabelo, porque tem muita classe, tem muita beleza. Agora, não pense que quem tem cabelo branco, não se preocupa em pintar, tem menos trabalho. Também não é assim. O shampoo matizador é super importante para você tirar aquele amarelado que o cabelo branco tem. Então, quem usa esse shampoo? Meu marido. E como é que ele faz? Ele alterna com o shampoo comum, que no caso dele é esse que ele usa todos os dias. Então, ele faz essa alternância e usa também, inclusive, na barba, tá? Então, fica uma cor super bonita. Ele dá um tom acinzentado. Você pode ver aqui, é porque realmente ele está vazião, não dá para ver. Mas aqui na ponta ele tem, ele é azul. É mais ou menos para quem é loira, que sabe que tem que matizar o cabelo para poder tirar aquele tom amarelado feio. Utiliza para dar uma igualada na cor, ficar um loiro bonito. É mais ou menos isso que funciona, só que ele funciona para puxar a cor mais para o tom acinzentado. Fica aquele branco mais cinza e tira o amarelo, que é a parte que mais interessa. E aqui é para cabelos grisalhos, resultado progressivo. Extrato de centáurea, provitamina B5 e plantarém, sem sal. Então, esse produto é um produto da Marrogani, que tem um cheirinho bem bacana, tá? Então, se vai comprar novamente, vai comprar para ficar mantendo o tom do cabelo. O último produto que eu queria mostrar para vocês é essa base aqui da Mavala. Essa base é uma base maravilhosa. Um resultado incrível. A proposta dela é hidratar a unha, fortalecer também, deixar, fazer uma proteção entre o esmalte e a unha. E dar uma nivelada, manter um nível para que a sua unha fique lisinha. Eu tive resultados excelentes com ela. Ela, o que ela prometeu, ela cumpriu. Só não achei que ela, essa parte lisinha não ficou, não fez tanta diferença. Mas, realmente, a minha unha ficou super forte, super firme. Realmente, eu via que o esmalte durava mais com essa base do que qualquer outra. Então, ela teve um resultado muito bom. E, assim, é uma base que eu compraria novamente. Só que ela é um investimento. Ela não é uma base barata. Na época, quando eu comprei, e essa base já tem um tempinho, eu acho que deve ter um ano e meio, a dois, eu comprei essa base por R$95. Então, realmente, ela é um investimento. Vale muito a pena. E se eu compraria ela, compraria. Infelizmente, ela não conseguiu usar até o final. Ela decantou. Parte daqui, como você pode ver, ela tem um líquido laranjado. E aqui embaixo ficou uma massa, parece uma cola. Então, é um produto vencido, que eu não vou conseguir usar de novo. Perdido. E que eu usei até um pouquinho próximo, assim, quase a metade. Tá? Mas é com muita lágrima de sangue que eu vou jogá-lo fora. Porque realmente não tenho condições de usar. Mas, eu recomendo, no mimim, o resultado foi excelente. Espero que seja um resultado também excelente pra quem testar. Então, é isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Os produtos que eu usei até o final, produto vencido. E qual foi a minha experiência com esses produtos. Espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tá no produto, né? Não esquece, se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei aqui embaixo. E se inscreve no canal. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.